Vídeozinho aqui porque eu tive um problema com o PicPay, dia 15 do 10 Os meus gastos no cartão de crédito estão errados Leonardo, sinto muito pelo transtorno, para resolver a questão você precisará entrar em contato com o atendimento do PicPay Para corrigir qualquer erro na sua fatura Falar com o especialista, né? Eu pedi para falar com o especialista, antes de falar com o especialista, por favor escreva resumidamente Problema, meus gastos no cartão estão errados Seu atendimento com o especialista será aqui pelo chat Olá Leonardo, sou analista, deu bom dia E meus gastos estão errados, repetindo, dei ênfase em usar o cartão do PicPay para uma oferta de cashback E automaticamente apareceu que eu já estava dizendo 19 Gastei 50 e não foi contabilizado E o tal 19 que eu não sei de onde apareceu e não consigo ver o que é Continua lá, qual o problema? Só um momento enquanto eu verifico seu cadastro por aqui E em caso de dúvidas eu vou chamar Não aguardo 9 e 13 9 e 26 9 e 27 Então quer dizer que eles esperam você, né? Mas não resolve o teu problema Se você não ficar em cima Olha, eu perdi a manhã inteira Após a análise do seu cadastro Identifiquei que a única compra que consta aqui foi no seu cadastro Que é da pizzaria ali, né? Certo, mas e aquele 19 que consta ali Que foi contabilizado E por que esse 50 não foi contabilizado? Que daí no caso é aqui Aqui fica meio ruim de ver Deixa eu ver aqui Acho que dá para nós abrir Aqui Certo? 19 Esse 19 eu não gastei E não está aparecendo os 50 que eu gastei da pizza Algo de errado não está certo E continuando aqui Um momento O prazo de processamento de uma compra é de 5 dias úteis Tudo bem Para ser lançado na sua fatura Até aí tudo bem, né? Qualquer dúvida estamos à sua disposição Posso te ajudar em alguma coisa? Falei que não E daí eu falei 19 Aqui o cara já estava querendo se esquivar de mim, né? Leonardo, você possui o 10 mil de limite Caso precise de mais limite Não, não quero limite É necessário para mim Eu já tenho mais 10 no outro lá E já estou me embolando Eu quero saber de onde vem essa dívida do 19 Que eu não gastei Se você não reconhece a renegociação da dívida Eu não tenho renegociação de dívida Eu não tenho dívida com ninguém Eu honro os meus compromissos Nunca fiquei devendo Eu não fiz nenhuma das modalidades dessas que você citou acima Pode me dar um extrato para eu ver o que é esse 19? Para verificar detalhes dos seus gastos em extrato da conta Daí eu falei para eles aqui Já entrei nos meus extratos E esse 19 não aparece Apenas aparece esse print que eu te mandei Deste local específico Pode me ajudar por gentileza Leonardo, entendo a preocupação em resolver a questão específica Recomendo que você fale com o especialista Tá, por mim que eu já estava falando, né? Dei falar com o especialista devoto Seu atendimento com o especialista será aqui pelo chat Daí, ó Bom dia, tudo bem? Sou representante Visualizei as conversas Não localizei nenhum valor de 19 De novo ele me pedindo o print, ó Mandei a porcaria do print para o cara Certo? Ah, entendi Tudo errado Esse 19 ali que consta Eu não consigo localizá-lo em nenhum extrato Consegue me dizer o que é esse valor? Da onde saiu? Pois o cartão estava inativo E eu acionei novamente para ganhar um cashback Gastei 50 e não foi acreditado Porém, esse 19 que eu não sei da onde apareceu Está acreditado e eu não sei da onde veio Olha o que o cara escreveu pra mim Limita em uso Certo Selecionado Limita em máximo Certo Ok Vamos lá Você possui um cashback de 50 Não, eu não possuo um cashback de 50 Eu posso ganhar 30 reais Que são referentes a 3% Do que eu gastar Desse 10 mil ali Né? E daí eu comecei a gastar Só que não está acreditando E esse 19 apareceu acreditado Né? Na minha conta Daí, ó Teve uma contestação aplicada na sua fatura No valor 31 e 19 A diferença é desses valores dos 2 e 19 Hã? Não entendi nada Você entendeu? Não Não entendi nada Caso tenha mais alguma dúvida Estamos à disposição Blá, 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 blá O que é o 19? Vocês estão me enrolando Isso é roubo Um momento por gentileza Olha as horas, né? Passando e eu perdendo amanhã O que eu fiz? Eu gastei 50 reais na pizzaria Certo? Que eu deveria começar a contar Então, digamos assim Na minha fatura Deveria constar 50 E esse 19 já estava me cobrando Entende? Eu não consigo localizar ele Da onde que ele apareceu Da onde que eu estou devendo esse 19 Então, isso que você me disse Não tem nada a ver Entende? Eu não estou querendo criar caso contigo Eu só estou falando Que vocês estão me enrolando Entendeu? Esse 19 aí De algum lugar ele apareceu E eu acredito Que com o sistema robusto Do PicPay Vocês conseguem E dizer O que é esse 19 Que está me cobrando Algo de errado Não está certo E o que é o mais engraçado O 50 da pizzaria Não está constando Que eu gastei O 19 que eu não gastei Está constando Entende? Tem alguma coisa errada Leonardo Estamos analisando O que ocorreu E já retorna aqui Ok 11 horas Leonardo Vou encaminhar O que ocorre Para o setor interno Nossa equipe Vai verificar A solicitação Para ser atendida O mais rápido possível Análise do seu caso Pode levar um tempo maior Não se preocupe Estamos dedicados A retornar A sua solicitação Quanto antes Enviaremos uma mensagem Por aqui Mesmo Então que fique Gravado isso daqui Que qualquer coisa A gente vai dar um jeito De ver o que é Que está aparecendo Na minha fatura Ali Que eu não estou gastando Algo de errado Não está certo Eu não acho justo Eu pagar por uma coisa Que apareceu ali Não fala Da onde que veio Entendeu Isso daí Para mim Consta como Eu vou colocar Um negocinho Na tua conta Para você pagar E ninguém precisa Ficar sabendo de nada E aí E aí Obrigado.